Presidente da República de Cabo Verde está se tornando em conferência nas Nações Unidas e tem prazer de visita a nossa comunidade ali nas Estados Unidos e nesse programa de visita tem vários encontros como empresários de Cabo Verdeano estudantes universitários, instituição religiosa e população em geral ainda tem uma oportunidade de ser recebido em audiência com vários políticos de destaque americano Comissão organizadora de visita da Sr. Presidente Dr. Jorge Carlos Fonseca tem o prazer de convidar toda a comunidade para um jantar de gala na Salão de Baquete de Vinas de Maio Nações e Més dia 22 de setembro com início 7h de noite Terceiro com decorado vários figuras de destaque na nossa comunidade ainda tem um desfile de artista local para bilhete ou para mais informação contacta o número que se aparece na boa ecrã Bem cumprimenta o presidente de nosso tudo, Jorge Carlos Fonseca um presidente junto com a sua comunidade